Olá, eu sou o Pipo, eu sei, você me conhece, não é mesmo? E hoje, eu tô aqui no primeiro episódio de Reboot Mini. Sim, é uma nova série, dentro da série, que é dentro de um jogo que tem séries. É isso aí, eu não sei o que eu tô falando. E o que eu... Vocês viram, né? Vocês escutaram eu errando. Por quê? Qual a ideia dessa série? Essa série, na verdade, é uma tentativa desesperada de eu conseguir trazer mais conteúdo com mais frequência pra vocês. Porque trazer um vídeo por semana, quase, porque tem semana que eu falhei. Mas, acho que não funciona muito bem pro YouTube. Então, a minha ideia é trazer esses videozinhos de Reboot Mini espalhados por aí. Em que eu vou fazer mini projetos, ou mini coisas. Então, não vai ter nada megalomaníaco. É, vai ser mais um episódio meio de eu falando. Vocês vendo meu processo de criação. Ou, inclusive, de coisas que nunca aparecem em vídeo. Sei lá. Eu preciso fazer uma grande mineração de areia num próximo projeto de um vídeo. Então, eu posso fazer um vídeo só pegando areia. E conversando com vocês. Sem corte. Quer dizer, talvez tenha um cortezinho ou outro. Mas, é quase nada, entendeu? Não vai ter timelapse. Não vai ter edição. É um videozinho simples. Vai ser quase que um mini podcast. Só que mini. Enquanto eu jogo Minascraft. Vai ser interessante. Vamos ver se vocês vão gostar. Primeiro, eu já vi que o som do meu jogo tá um pouco alto demais. Para o meu gosto. Eu gosto de som de jogos bem baixo. Então, eu vou abaixar. E vamos lá. Ó, hoje, eu quero fazer uma coisa. E no último vídeo, a gente fez uma farmzinha de redstone. E eu quero começar a vender. Só que o meu shopping. Eu até vou mostrar para vocês. Eu e o Guilherme, vamos... Deixa eu pôr. Não, não, durante que eu morro, né? É... Eu e o Guilherme, vamos fazer um shopping. Que é bem grande. Tá vendo essa marcação? Então, essa marcação aqui vai ser o nosso shopping gigante. E nele é onde a gente vai vender redstone. E outras coisas também. Mas, inclusive, ele vai chamar Infinity Center. Já deu spoiler. Mas, eu já quero começar a vender redstone. Redstone é um produto que o pessoal quer muito. Então, eu vou fazer um mini shopping. Tipo assim... Que nem o Chomps. Ele fez esse carrinho aqui do cogumelo. Que é um mini shopping. E tá vendendo bem até. Eu quero fazer um mini shopping de redstone. E é isso que a gente vai fazer hoje. É... Qual que é a minha ideia? Eu fiz já uns testes no Criativo. De como eu quero construir. E eu quero fazer um pistão. Um... Tipo uma pixel artzinha. Não é nem uma pixel artzinha. É 3D, no caso. Mas é um pistãozinho. Vai ficar bem bonitinho. Acho que vai ficar legal. Então, aqui eu tenho um pouco de terra. Porque, como ele não é muito grande. Eu acho que eu posso fazer ele aqui. Como se fosse... Sabe quiosque de shopping? Então, acho que vai ser essa a ideia. Ele vai ficar no meio aqui. Do observatório. E da confeitaria. Então, vamos quebrar isso aqui. Vamos dar uma... Uma terra planada. Bem simples. Cara, é muito estranho eu falar enquanto eu coloco terra. Porque é algo que eu nunca imaginaria colocar em vídeo. Inclusive, esse vídeo é um teste, tá? E eu quero que vocês me digam aí nos comentários. E se você gostar, deixar o seu like, né? Se você achou legal esse tipo de vídeo. Ele não vai ter a numeração. Então, ele não vai considerar como um episódio do reboot. Mas ele vai estar dentro da playlist do reboot. Aqui do canal. Então, é meio que um spin-off. Digamos assim. Tá. Beleza. Toma aqui. Ó. Eu tenho esses blocos aqui. E... Eu vou construir com eles e pôr a água depois. Acho que vai ser interessante. Ó. Eu quero fazer. Um. Dois. Três. Como é que é? Isso sim. É. Um. Dois. Três. Cinco. Eu acho. Acho que é esse o tamanho que eu quero. Aqui tem cinco. Um, dois, três, quatro. É. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Aqui a gente sobe. Na verdade, gera três. E eu vou ter que fazer mais desse concreto. Beleza. E... Vamos pôr... Eu tenho uma crafting table aqui. Eu tenho mais item tranquilo aqui. Pra fazer mais um pouquinho de concreto. Acho que... Mais dezesseis dá. Tranquilo. E... Esse aqui. Eu vou ter que... E como eu vou ter que pôr aqui em cima. Esse aqui eu vou ter que... Que... Converter, né? Então vamos aqui. Olha a minha máquina. De concreto automática. De formar concreto automática. Olha só. Eu consegui se fazer direito. Aqui, ó. Automático, hein? Super automático. Vinicius 13. Como? Um brazado que é esse... Vai ficar com inveja. Nessa minha máquina automática aqui. Tá. É... A ideia é... Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba. Pimba. E agora a gente vai... Pôr água nisso aqui. Porque eu não quero que fique... Assim, né? Espera. Eita ferro. Eu acho melhor... Fazer um buraquinho. Ah, eu posso pôr água aqui, ó. E vai nesses aqui todos. Aí que eu jogo aqui. Tranquilo. E aqui. Tranquilo. Tá, tá tudo convertido. Beleza. Tudo tranquilo. Tranquilaço. Tá. Agora, eu preciso fazer... As sugarbox. Aqui tem madeira. É... É, tem. Então, vamos aqui. Aqui eu preciso fazer uns baúzinhos. Vão ser quatro sugarbox. Eu comprei essas sugar shells. Ali no shopping do Cass. Ele tá vendendo o sugar shell. Então... Então tá bem fácil de conseguir. Eu não precisei ir no The End, não. Mas depois daquele vídeo... Que a gente matou o Ender Dragon e eu morri. E perdi meus... Meus sete full netherite, cara. Eu fiquei super traumatizado do The End. Vocês não tem noção. Tá. Agora eu vou fazer... Sugarbox. Beleza. E eu vou pintar todas elas... De cinza. Mas não é cinza que eu quero não. Quero cinza claro. Então eu quero pintar minhas sugarbox. Assim. Cada uma aqui. Cinza claro, né. Bem tranquilo. E... Olha só. Ué. Tem um moço aqui. Moço. Eu comi. Eu tô quase morrendo de fome. Então se eu morrer de fome aqui... Ia ser meio triste, né. Ah. Uma coisa que eu quero explicar também... É que o... É reboot mini. Mas não é porque o episódio vai ser pequeno, tá. Talvez o episódio seja até grande. Porque a diferença é só que... O conteúdo vai ser mini. O projeto vai ser mini. Esse é o negócio. No sentido de que... Não vai ter nada de muito... Especial. É mais um episódio pra gente descontrair. Conversar com vocês. E pra... É meio que um behind the scenes. Sabe? Um... É... Como é que chama? Outtakes. Não sei como é que eu posso chamar isso. Eita. Todo mundo saiu. Como é que eu não caio do server? Hum. Aqui não tem pedra. Tá. Eu vou precisar de pedra. Então. Vamos ali. Dar uma voada até a minha base. Eita. Já tá bonitinho isso aqui, cara. É só esse framezinho. Tá. A ideia... É... Eu vou fechar isso aqui com estônio. E depois eu vou detalhar com o andezinho. Vamos aqui. É... Também vou fechar com pedras. E a gente tá tentando imitar um pistão. Ó. Eu não expliquei direito. Mas eu quero imitar um pistão. É... Quando ele tá... Esticado. Sabe? E eu acho que no criativo pelo menos ficou bem bacana. Vamos ver como é que fica. Eu não testei isso. Olhando do chão, né? Se ele não vai ficar estranho. Aqui é onde vem a madeira. A madeira eu vou precisar até que bastante dessa aqui. Então. Eu vou precisar de uma... Um bloco de redstone aqui. Eu já vou precisar de dois. Pra essa build inteira. A gente vai pôr um aqui. E aqui vai virar a trapdoor. Pô, bem que eu podia ter um pistão, né? Pra mostrar. Acho que no final eu pego um pistão. Só pra gente comparar. A gente vem. Um, dois, três. Cara, eu não lembro quantos blocos eram. Mas eu vou chutar que era três. Se não for três, agora é três. Vamos aqui. Tranquilo. Tá. Aí aqui vai ser o topo do pistão. Aqui a gente vai assim. É, dois pra cada lado. Uhum. Um, dois. Beleza. E agora. A gente vai começar a detalhar. O pistão, ele tem tipo uns... Como é que fala? Tipo uns... Uns partes de ferro. Que ficam... Nos cantinhos. E nesses meios aqui. Quer ver? Aqui, ó. Aí ele tem aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Nos meus testes, quando eu fiz só um bloco aqui, tipo só com isso, ficou parece que muito baixo esse negócio. Então eu decidi subir meio bloco. Porque com dois ficou muito alto. Aí eu subi meio bloco. Então qual que é a parada? Eu vou, já vou fazer. É, o pistão tem tipo umas... Uns veios, assim. São mais escuros. E aí, eu vou fazer aqui. É tipo isso aqui, ó. É uns bagulho muito estranho, assim. Meio torto mesmo. E... Aí eu recente completo com esses web. E tá pronto. E tá praticamente pronto. Vamos ver. É um tutorial de como construir um pistão. Vamos subir aqui na... No ar. Olha. Viu um pistãozinho bonitinho. Não ficou? Pô, ficou... Ficou... Eu devia ter ido um pouco mais pra cá, né? Mas depois eu movo. Vou até mover o caminho ali. Um pro lado. Só porque, né? Tá muito estranho isso aqui. Tá, eu tô com medo desse vídeo. Fica muito uma porcaria e vocês não gostarem. Por favor, me digam aí, cara. Se vocês querem que eu continue com essa rocura aqui. É um vídeo... É um estilo de vídeo meio diferente, eu sei. Não tem muita edição. Então, talvez vocês não gostem. Tá. Agora vamos começar a estocar nosso shopping, né? A minha ideia é vender um pack de redstone. Por uma esmeralda, não. Por um diamante. Nossa, não vai dar pra encher. Nenhuma shulker box. Que triste. Eu pensei que eu tinha muito mais do que isso. Mas tá bom. É, eu vou colocar só esse tanto aqui. E é... Deixa eu ver. São... Cinco no meio. E... É, tá. Vamos lá. Um, três por três. E mais um pra cada lado. E, cara, vai ser engraçado ver esse contraste, né? Tipo, o último vídeo que eu posto é um vídeo extremamente editado. E o próximo depois dele é um vídeo sem edição nenhuma. O pessoal vai ficar doido, né? Eita, ferro. Acabou. Não deu. Oh my God. É, aqui vai ter só um pack. Sorry, pessoal. Depois eu vou deixar mais tempo aí ficar. Pra eu... Como é que fala? Pra eu... Colocar mais aqui, né? Pra eu encher essas shulker boxes todas. Show. Tá pronto. Temos um mini shop aqui. De Redstone. Então, pessoal do Reboot. Membros do Reboot. Podem vir. Já temos um mini shop de Redstone. Ele está estocado. E, cara, acho que... Deixa eu tirar essa bigorna daqui, né? Ficou bonitinho. Eu vou aproveitar que tá de noite. Pra gente ver como é que ela tá de noite, né? Vamos dar uma voada. Nessa direção. Ah, tá bonitinho, cara. Tá muito bonitinho. Tá muito fofo, gente. Só vai spawnar a mob ali em cima, né? Mas depois eu dou um jeito de iluminar. Mas... Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, deixem seu gostei. Compartilhem. E se inscrevam no canal. Obrigado. Abraço. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau.